A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve, Moçados do Cifra Club! Meu nome é Tassius Lima E hoje vocês vão aprender a versão completa da música Samurai do Djavan. Vamos ouvir um pouco da música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Quero querer, cabe em meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata e se não mata fere Música Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí dos pés de um vencedor para ser um serviçal, um samurai Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Música Na introdução e na primeira parte nós vamos ter esses acordes aqui O Mi com sétima maior Que você pode fazer usando uma pestaninha aqui com o dedo 4 Ou mesmo fazer o acorde assim, usando os três dedos Vamos ter também o Sol diminuto Sol sustenido menor com sétima O Dó sustenido com sétima e nona Si com sétima e nona Para as variações nós vamos ter aqui O Si com quinta, sétima e nona O Si com sétima e décima terceira E também o Dó sustenido com sétima e décima terceira Olha só E também o Dó sustenido com sétima e décima Ai, quanto querer Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata E se não mata, fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando bem quer Traz uma praga E afaga a pele Durante a introdução Nós só vamos ter duas partes aqui no dedilhado Só que o Djavan Ele é um mestre aqui na rítmica E na forma de trabalhar os elementos rítmicos aqui no violão Por isso eu vou passar várias variações Dessas duas partes Para que vocês possam tocar diferente Durante uma hora e outra Olha só como vai ficar a primeira parte Nós vamos começar aqui Formando o Mi maior com sétima E aí nós vamos tocar aqui As três cordas Sol, Si e Mi No caso aqui no início Nós precisamos desse som aqui Ou seja, o que eu preciso aqui É de um som um pouco mais percussivo Então se vocês não conseguirem tocar todas as cordas Ou até mesmo por gosto Você pode tocar apenas uma corda A Sol, por exemplo E continuar Ou então Você pode tocar também As três cordas aqui Abafando elas Aí ela vai ficar assim Que também é bem legal Um som bem bacana Olha só Então nós vamos tocar as cordas E vamos tocar o baixo aqui do acorde Por duas vezes Que eu vou tocar aqui A corda Ré Depois disso Nós vamos bater aqui Palma da mão direita Aqui sobre as cordas do violão E depois Vamos tocar mais uma vez aqui As três cordas Então vai ficar assim Até agora Depois disso Nós rapidamente Vamos formar aqui O Sol diminuto E aí nós vamos fazer A mesma coisa No início aqui Nós vamos tocar novamente As três cordas Só que agora Nós vamos tocar as cordas Si, Sol e Ré Ou então Só o som percussivo Mesmo Depois Vamos tocar O baixo aqui Que vai estar na mizona Vamos tocar por duas vezes Depois disso Nós vamos tocar as três cordas Novamente E aí vamos bater aqui A palma da mão direita Novamente E depois Tocar de novo As três cordas Depois disso Nós vamos tocar novamente Aqui As três cordas Sol Si E Ré Só que sobre o acorde Sol sustenido menor com sétimo Aí nós tocamos as três cordas Ou então Sol som percussivo Mesmo E aí tocamos o baixo Por duas vezes Depois Batemos aqui novamente Nas cordas do instrumento Aí toca novamente As três cordas Depois disso Nós já vamos formar aqui O C7 E 9 Aí nós vamos Vamos tocar novamente Daquele esquema Tocar as três cordas Aqui Ré Sol E Si Ou abafar Se você preferir E depois disso Nós vamos tocar o baixo Do acorde Por duas vezes Depois Tocamos as três cordas Novamente Aí Tocamos aqui Abafado aqui Batemos a palma Da mão direita E aí Nós vamos colocar O dedo 1 Aqui Na segunda casa Da corda Si E aí Nós vamos tocar As três cordas Ré Sol E Si De novo Eu vou tocar a parte 1 Bem devagar De novo Olha só Nós vamos começar Nós vamos começar a segunda parte Da mesma forma Que começamos a primeira Olha só Até aqui Depois disso Nós vamos formar aqui O Si Que ele faz Que ele faz E que outros instrumentos Também fazem Da versão que eu procurei Basear essa aula Que é na versão ao vivo Então eu vou passar a primeira variação Para vocês Olha só Nós vamos começar aqui Formando O Si com sétima E décima terceira E aí nós vamos tocar as cordas Aqui Dedilhando Olha Arpejando Ou seja Nós vamos dedilhar aqui Começando dessa corda aqui Da Lá E vamos Lá Sol Si E Mizinha Ou você pode tocar Um pouquinho separado Olha só Tocando o baixo primeiro E depois as três cordas Depois vamos sair aqui Do acorde De Si com sétima E décima terceira E vamos ir para o Si com quinta Com sétima E nona E aí nós vamos tocar Do mesmo jeito Arpejando Ou um pouquinho separado A primeira variação Vai ficar assim Novamente A segunda variação Nós vamos tocar Do mesmo jeito Que começamos A segunda parte Até depois aqui Do acorde De Sol Serido menor Com sétima Nós vamos fazer O ritmo normalmente E aí nós vamos entrar Naquela partezinha Que vamos variar Vamos formar aqui O Dó com sétima E décima terceira E aí nós vamos também Fazer a mesma coisa Arpejando aqui Arpejando aqui As cordas Lá Sol E si E misinha Ou então Tocando um pouquinho Separado Esse acorde aqui Ele pode ser Tanto feito aqui Com os dedos Três e quatro Ou mesmo Com uma pestaninha Aqui Com o dedo Quarto Ou mesmo com o dedo Três Assim facilita Bastante a passagem Depois É só formar O Si com sétima E décima terceira E fazer a mesma coisa Olha só como vai ficar Essa segunda variação Da mesma forma Que fizemos Dó sustenido Com sétima E décima terceira Com o dedo quatro Aqui fazendo uma pestaninha Pegando as duas cordas Aqui Nós também podemos fazer O Si com sétima E décima terceira Da mesma forma Também vai facilitar Muito A passagem dos acordes Nós vamos alternar Os padrões Dos acordes Dentro dos padrões Do dedilhado Assim como o Djavan faz De forma alternada Na segunda parte Nós vamos ter Os acordes Que tivemos Na introdução E na primeira parte E mais esses aqui O Lá com sétima maior O Sol com sétima maior O Fá sustenido menor Com sétima O Lá sustenido menor Com sétima E quinta diminuta E o Ré sustenido E o Ré sustenido Com sétima E nona menor Olha só Crescei Crescei Lua Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder Do amor Caí dos pés De um vencedor Para ser um serviçal Um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrai Nós vamos começar A segunda parte Tocando a primeira parte Do dedilhado Da introdução E depois disso Nós vamos tocar A segunda parte Que vai ficar assim Nós vamos formar aqui O Lá com sétima maior E aí nós vamos tocar Uma vez Dedilhando as cordas Lá, Ré, Sol e Si Depois batemos Uma vez aqui Com a palma da mão direita Nas cordas Depois tocamos Novamente essas quatro cordas Em seguida Vamos formar aqui O Sol com sétima maior E aí nós vamos tocar As cordas Misona Ré Sol e Si Depois batemos Uma vez E tocamos novamente Olha só É legal deixar aqui O acorde Suar um pouquinho mais Ó Em seguida Nós vamos formar o acorde De Fá sustenido menor Com sétima E vamos fazer a mesma coisa Que fizemos Aqui ó Sobre o acorde De Sol com sétima maior Nas mesmas cordas Em seguida Em seguida Nós vamos fazer uma frase Que os metais da banda Do Djavan Fazem ao vivo Olha só Nós vamos começar aqui ó Tocando a quarta casa Da corda Mizinha Com o dedo anelar E eu vou deixar esse dedo Fixo pra essa corda aqui ó Durante essas frases Aí a gente toca E faz um rameirono aqui Pra sétima casa Ó Martelando o dedo Ó Depois Com o dedo 4 mesmo A gente pode fazer Um rameirono aqui ó Pegando também A corda Si Porque nós vamos tocar ela Nessa casa aqui Com o dedo médio Ou você pode Tocar normalmente E levantar o dedo Aí você vai Subir aqui ó Pra corda Si Mas é mais fácil Fazer com a pestaninha mesmo Aí tocamos ela Depois disso Vamos tocar novamente aqui ó A quarta casa Da corda Mizinha Com o anelar Depois Tocamos a quinta casa aqui ó Da corda Si Com o dedo médio E aí nós vamos fazer também Um rameirono aqui Pra sétima casa Da corda Si Tocamos aqui Com o dedo médio Depois disso Com o dedo indicador Nós vamos tocar A sexta casa Da corda Sol E pra finalizar Nós vamos tocar aqui Novamente Com o dedo I A quarta casa Da corda Si Olha só Como vai ficar Essa parte Se você não quiser fazer Esse dedilhado aqui Essa frase Você pode simplesmente Formar aqui ó O Si com sétima e nona E fazer O mesmo padrão aqui ó Com a mão direita Assim Depois disso Nós vamos tocar A parte 3 Que é novamente A repetição Da primeira parte Da introdução Depois Nós vamos pra nossa Quarta parte Que vai ficar assim Nós vamos começar aqui ó Formando o acorde De Lá com sétima maior Novamente E nós vamos tocar Aí bate nas cordas E toca novamente Depois disso Nós vamos tocar aqui ó Ou com o baixo do acorde Também Habilitado aqui Pelo polegar Ou não Tocando só as 3 cordas Vamos colocar o dedo 4 Aqui ó Na segunda casa Da corda Mi E aí nós vamos tocar Se você quiser adicionar o baixo Depois tocamos as cordas Juntas novamente Depois batemos aqui Com a mão direita Retiramos o dedo E tocamos novamente Ou as 3 cordas Ou então com o baixo também Em seguida Vamos fazer uma pestana aqui ó Na primeira casa aqui Com isso Vamos formar o acorde De Lá sustenido menor Com sétima E quinta diminuta Aí nós vamos tocar Por uma vez aqui nele Batemos nas cordas E depois tocamos de novo Dessa forma E em seguida Vamos arrastar aqui ó A pestana de uma vez E ir aqui ó Pra esse acorde aqui O ré sustenido com sétima E nona menor E aí nós vamos tocar Da mesma forma Olha só como vai ficar Essa parte novamente Depois nós vamos ter a parte 5 Que é a repetição novamente Da primeira parte da introdução E depois a parte 6 Que é a repetição da segunda parte da introdução Se você for optar aqui na segunda parte Tocar aquela frase que eu ensinei Que os metais fazem Nós vamos voltar aqui ó Pra terceira parte De uma forma um pouquinho diferente Olha só Nós vamos tocar O dedilhado Depois disso Vamos tocar aqui Vamos formar O mi com sétima maior Tocar aqui ó A corda ré Depois tocar as 3 cordas Sol si e mizinha juntas Depois bate Com a palma da mão direita aqui Sobre as cordas E depois tocamos de novo As 3 cordas E depois Vamos pro outro acorde normalmente Bom pessoal Depois da segunda parte Nós vamos repetir a música A partir da introdução Completa E depois disso Vamos tocar a introdução Por mais uma vez E depois vamos sinalizar Com esse acorde aqui ó O sol sustenido com quinta Sétima e nona E décima primeira Feito assim Olha só Depois repetimos a música Inteira E depois repetimos a introdução Nós vamos ter essa parte final Aqui ó Nós vamos tocar Normalmente aqui O que seria a última repetição Até aqui Essa última batida aqui ó Nós vamos tocar e abafar rapidamente Depois disso Nós vamos formar O acorde de sol com quinta Sétima, nona e décima primeira E aí nós vamos tocar aqui as cordas Misona, ré, sol, si E mizinha aqui ó Com o dedo mínimo Assim podemos tocar todas Assim podemos tocar todas As cinco cordas que entram no acorde Depois disso Nós vamos tocar Dedilhados Preenchendo O máximo que pudermos Porque é quando eles finalizam a música E todos tocam acordes Bem abertos E bem assim Repetitivos e altos Por isso nós vamos preencher De alguma forma Até finalizar a música Bom moçada É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Agora é só voltar o vídeo E treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas É só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais E para aprender novas músicas